Depois de alguns meses desaparecido em combate, eu cheguei a escrever em novembro, depois de já ter estado quase um mês desaparecido, escrevi que iria estampar o canal em pausa durante um tempo indeterminado. E estou desde meados de dezembro com a intenção de gravar vídeos, portanto terminar os vídeos de leituras do mês e começar a gravar outras coisas. Mas não tem dado, entretanto estamos quase a meados de janeiro, mas aqui estamos. Portanto, o que é que podem esperar? Pelo menos em janeiro vou inspirar-me na Phoenix Flight para esta coisa de aproveitar janeiro para pôr a casa em ordem. Portanto, a minha ideia é gravar um vídeo de leituras sobre as leituras de setembro, um sobre as leituras de outubro e novembro, porque em outubro e novembro eu li menos, e depois outro vídeo sobre as leituras de dezembro, fazer um último book haul de 2023 e depois se calhar fazer um vídeo sobre as minhas leituras em 2023 no geral, antes de entrarmos em 2024. Para 2024, vou já avisar que a minha intenção é regressar às TBRs mensais e, portanto, com vídeos de leituras depois, apanhado daquilo que eu li no mês anterior. Pelo menos esses vídeos vão regressar, ou intenciono que eles regressem. Não estou a pensar em fazer book hauls mensais. Poderei fazer book hauls de X em X tempo, mas mensais não quero fazer. E a TBR também vai funcionar de maneira diferente. Este ano a couve vai estar um bocadinho de lado, porque a minha intenção com a TBR é ser um pouco, ir às compras na minha estante. Para além de ir às compras na minha estante, existe uma componente de... Eu pedi uma série de recomendações no final de 2023 no Instagram de livros para eu ler e depois acabei por completar a lista com outros livros que já não tinham sido recomendados e outros que... Houve duas ou três que fui eu que escolhi e não foi mais ninguém. E pelo menos três livros por mês. Eu quero que sejam dessa lista de livros com cinco da minha estante, seja ela física, seja da minha estante do covo, mas sempre com preferência pela estante física. Portanto, vamos ver como é que a coisa ocorre. Digamos que em janeiro não está a correr mal, é assim, janeiro é o mês de teste. Estamos em meados de janeiro e eu já li um livro de cada lista, portanto, três dos recomendados, sendo que pronto, eu sou combatota porque foi um livro que eu gostei, não foi mais ninguém. E um dos outros. E comecei a ler um calhamaço, também gigante. Também para 2024. Se me apetecer, porque lá está, o apetecer também é importante. Queria continuar a dar atenção a séries de fantasia que têm começadas e algumas delas dar-lhes algum avanço. Quer dizer, não faz sentido ter uma coleção quase toda nas estantes e ter lido só dois ou três livros, se é que não li só um. Portanto, enquanto outras que eu já li bastantes livros e tenho poucos na estante. São coisas a tratar em 2024. Em relação à pausa que eu fiz, eu acho que tinha dito qual era a razão. A minha avó tinha sido hospitalizada no final de setembro. As coisas estiverem a ser um bocado tremidas durante o mês de outubro. Entretanto, ela estabilizou, está bem dentro do possível, mas houve uma pressão que ficou para cima de mim, de coisas que eu passei a ter que tratar, que não tinha que tratar até agora. E isso, e tratar das coisas da minha marca, precisei que elas fossem prioridade nos últimos meses deste período, quando é assim um bocadinho mais desaparecida. Não está tudo resolvido. Há coisas que são, que se resolvem ao longo dos tempos, mas de resto está tudo bem ou pelo menos faz-se por isso. E eu tenho só antes de fazer estes vídeos e de todas estas coisas ligadas aos livros, que eu não deixei de fazer no Instagram e na Newsletter, mas que é completamente diferente de fazer em vídeo. E por isso mesmo, cá estou eu. Vamos ver se ainda sei fazer isto. Por hoje é tudo e até breve. Obrigado.